O que é a espada? Ela vem, ela permanece, ela segue sempre presente no nosso coração Isso é o mais importante A gente lembrar que Maria e Jesus nunca desistem de nós E nós também, com nossa fé, sempre permanecemos fiéis na oração de Deus Bom, convido que a gente possa, a gente já fez alguns pedidos Já rezamos o terço, já entregamos tudo na mão de Maria Mas eu convido que antes de receber a bênção, a gente possa novamente entregar nossos pedidos A Cristo por mãos de Maria Vamos pedir pelo seu filho nacional, que ele permaneça firme também Sabe que com tudo isso que aconteceu com a pandemia Esse tipo de coisa está aparecendo do nada, assim, não sabe como reagir, né? E tem um grande amigo lá em São Paulo também que está passando pelo mesmo problema Vamos rezar por ele Rezar para que eles segurem na mão de Maria e possam sair dessa Eles desempregados Eles desempregados Eles desempregados também Pelos diáconos Por favor Os diáconos pelas vocações religiosas Que venha mais, saindo, e mais que a humanidade precisa Reboçada, né? Os diáconos pelas vocações religiosas Pelo missionário de missionárias São José A Mãe Rainha A Mãe Rainha a tantos lugares por aí, né? A Mãe Bora A Mãe Bora O que vai acontecer O que vai acontecer Agora foi que eu lembrei que esquecemos de uma coisa E tinha na casa de Maria José Mas se esquecemos de alguma coisa, a gente faz parte, né? Faltou a rancura pra botar os pedidos É verdade E na casa dela tem, eu também tenho Agora vocês vão ter que devolver a visita para a Mãe Rainha e levar lá no santuário. Ela veio visitar vocês, agora vocês vão visitar ela lá. E leva na âmbita do seu pai. Agora foi que eu lembrei a tanta coisa. Mas cada qual faça o pedido que ela expulsa. Cada qual vai direto. E depois vai lá no santuário. Foi de um propósito dela, para fazer vocês se visitarem lá agora. Eu venho de Araripina, lá no sertão do Pernambuco. E sempre que eu venho aqui em Recife, eu venho pela minha saúde. Mas eu vim nessa capela fazer a minha oração. Já fiz vários pedidos aqui, todos foram atendidos. Está vendo o vestido? É como é o nome do senhor? José Batista de Araripina. José Batista, é lá do Pernambuco. Sou ministro da Palavra da Comunha na nossa paróquia. Nós temos um padre lá, o padre José Anil. É um anjo de Deus que Deus mandou na nossa vida, lá na nossa paróquia. É óbvio quando ele tem um padre bom. Ele é de saúde, né? Ele também é conterrâneo. Está de Araripina. Pronto. Então, quando eu chego aqui, eu me sinto, eu sinto uma energia muito forte. E aí cheguei a princípio, quando eu entrei na igreja, eu não vi ninguém. E só uma vozinha, o canto de mãe rainha. Eu digo, meu Deus, eu aqui não conheço muito bem. Aí eu tive aquela curiosidade de, não, alguma coisa está acontecendo. Vou ver se há as irmãs cantando lá em cima. Aí cheguei aqui e está todo mundo rezando. Ainda rezou um pouco, não foi? Ainda rezei um mistério, um mistério, três minhas orações. Estou com enfermidade no coração, faço tratamento no Imbipe. Então, quero só agradecer a Deus todas as graças que vai receber aqui. Que Deus nos abençoe, todos nós. E que essa pandemia passe o quanto antes para que nós possamos louvar e agradecer mais a Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo, cada dia mais em nós. Amém. Isso é um foda da mãe rainha para o senhor saber a história daqui, viu? Beleza. Para o senhor ajudar. É para Jesus, é para Jesus. Eu queria aproveitar a oportunidade do nosso irmão aqui. Eu saí de casa hoje, dispostava em fazer uma caminhada também. Mas desde que eu acordei, Nossa Senhora, ela já não tinha me feito um convite. E eu não tinha entendido que convite era esse. E aí eu comecei a caminho daqui, vim rezando o texto em São José. Mas na verdade, eu disse que eu estou rezando o texto em São José, era para eu estar rezando o texto em Mariana. Até porque Deus já sabia que eu tinha esse encontro aqui com o Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é evangelização, minha irmã. Mas a gente acha que evangelização é só uma canção nova da vida que está na televisão, um padre que é missionário que está numa rádio. E o sim de vocês hoje alcançou a minha vida. Acordei hoje muito angustiado. E aqui nesse simples lugar, no ordinário da vida, a paz de Nossa Senhora invadiu meu coração. E aí com a palavra diácono, né, Padre Inglaterra? Com as palavras do diácono, eu deixo aqui um ensinamento que eu uso muito para mim, que é o que Monsenhor Jonas, a Bíblia da Canção Nova, ele diz. Aguenta firme, meu filho. Aguenta firme, minha filha. Talvez alguém aqui hoje saiu de casa sem entender. Talvez seja cansativo vir para cá, minha irmã, todo sábado. Você vir aqui, talvez seja cansativo montar esse santuário aqui. Às vezes você espera vir mais pessoas. Mas eu queria dizer para vocês, aguentem firme. Vale a pena ser de Deus. Vale a pena evangelizar. Hoje, duas almas, a minha e a dele. Foi encontrada pelo sim de vocês. E ser peregrino com Nossa Senhora é isso. É sair de casa para ir ao encontro das almas. E hoje eu vou voltar para casa mais forte. Alexandre, vou deixar um convite para vocês. Terça-feira, vá para o santuário à noite, 7h20, no 310, eu não sei, para participar do texto dos homens. Tá certo. Viu? Você vai ver uma coisa, fazer uma nova experiência na sua vida lá que acho que você vai te apaixonar. Acho que você já conhece o santuário. Conheço. Mas vá à noite para o texto dos homens lá. Viu? Estar me aguardando lá. Ele também deu um sinal para nós. Ele achou que todos sábado nós estávamos aqui. É um sinal que todos sábado nós devemos ter que ir. É, 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 é. Mas a gente, de hoje, todos sábado, o texto... Mas a gente antes, Alexandre, nós tínhamos aqui, mas na quinta-feira a gente vinha à tarde. Entendeu? Porque de manhã é mais difícil para dar um lugar de casa, não é? Então, à tarde, a gente vinha aqui e rezava o texto. A gente fez isso. Mas com essa pandemia, nós demos uma paradinha. Às vezes eu vinha só uma coisa, mas sempre vinha um grupinho. A quinta aqui era muito ruim, não era o peito. Porque eu já estava. Porque a mãe não tinha medo, mas a gente não tinha medo. Mas a mãe dizia, a gente pode ter que fazer. Vai fazer a casa e eu não lavo aqui na manhã. A mãe está sentando que nem você estava passando por aqui, estava na caminhada. A quantidade de gente tem passando aqui. Chama. A gente tem dois anos que deve ter que o homem. E o importante é que ele fala da força que se sentiu neste local. que é alimentado pelo casal de graça das orações e do sacrifício que se oferece para o emprestado. E todos os casos, trazer uma ampurazinha para pegar o casal de graça e entregar o emprestado. Eu também gosto da palavra de coração. Eu acho que ela é muito. Ela é muito forte. Mas a presença dela hoje já é forte. Estava maravilhosa. Eu até comentei que não estava hoje. De manhã eu acordei com uma voz muito delicada no meu ouvido. Dizendo que me chegasse. Aí eu me diga, eu vou seguir Deus. Eu sei que é quem está me chamando para ele. Mas daí depois eu percebi. É a missão da mãe me chamando. Como que ele se acorda. Agora está na hora. E eu fiquei muito feliz depois que ele caiu aqui. E assim piorava. A gente não tem mais. A gente não tem mais. A gente não tem mais. Não é que a gente se consiga e a nossa fé fica cada vez mais forte. Porque é muito importante. A gente sem Deus e sem Maria, a gente não chega a lugar nenhum. A gente pensa, não é, Padre? Que a gente tem força. Mas a gente sempre somos grato. E a Virgem Mãe, ela nos dá essa fortaleza. Essa segurança de seguir. E eu tenho até uma coisa para dizer para vocês. Eu só tenho mais que agradecer a Deus. Porque eu fico comigo. E fiquei internada. Fiquei mal. É horrível. A gente se inculina. Se inculina. Se inculina cada vez mais. Porque é ruim. Mas desde o momento que eu entrei no hospital. Até o momento que eu cheguei na minha casa. Eu só sentia presença. Olha, mas foi tanta coisa boa que aconteceu comigo. Então eu saia virtualizada do hospital. Porque naqueles momentos mais difíceis. Sempre chegava uma mulher muito bonita junto de mim. A primeira vez que eu estava bonitinha. O ar condicionado estava tão ruim. Eu estava com muito frio. E caia como um pico de chuva em cima de mim. E eu fiquei toda dura. Eu digo, mãe, pelo amor de Deus. Aí eu dormi. Quando eu abri meu olho de uma mulher muito bonita. Estou olhando para mim. Aí eu pensei que era uma enfermeira. Aí eu disse assim. Enfermeira? A senhora podia me trocar de lugar? Aí ela assim. Nossa. Mas numa rapidez tão grande. No instante ela me trocou. E sumiu. Nunca mais eu a vi. Aí quando eu entrava essa enfermeira. Eu ficava olhando para ver se era ela. Porque eu gostei tanto dela. Do que ela fez comigo. Aí no outro dia também eu estava muito mal. Já ia ser entubada, né? Mas ela apareceu na hora. E colocou as duas mãos aqui em cima de mim. Uma mulher linda. Fiz. Não tem uma beleza. Nunca vi uma mulher bonita. Era linda, delicada. A pele é rosa. Gente, é muito bonita. E ela agarrou nos meus braços e disse assim. Joana. Reaja. Ontem você não estava assim. Esqueça o que você viu e ouviu na televisão. Esqueça o que o povo disse. Porque aqui é Deus. E agarrou nos meus braços. E também nunca mais eu a vi. E desse dia eu comecei a melhorar. Eu comecei a comer. Assim? Eu comecei a querer levantar minha cabeça. E num instante eu fiquei boa. Entendeu? Num instante eu fiquei boa. E só era anjo entrando no quarto pra me ajudar. Gente que eu vi que já estava ali eu não sei quantos dias. E meus dias foram por piscos. E não me faltou nada. Tudo que eu queria que eu precisava estava ali a meu desculpa. Aí eu... Deus. É... Eu fiquei doente. Mas eu fiquei feliz. Porque foi tanta coisa boa que aconteceu comigo. Não é que... Que serviu de exemplo. Né? Porque a gente não deve. E eu não conseguia rezar o tempo. Então obrigada. A gente... Eu só sabia rezar a salva e raiva. Quando eu rezava a salva e raiva. Eu rezava a salva e raiva. E a oração de Deus. Olha que foi maravilhoso. Eu só queria agradecer. É ruim. É ruim. É isso o meu testemunho. Maria. Pra vocês. Amém. Que é pra que a gente tenha força e fé que tudo passa. Amém. Amém. Muito obrigado. Então agora pra terminar. Vamos consagrar a ela, né? É. Falou tanto de Maria. É. Vamos consagrar a ela. Nossa vida. Todos os nossos pedidos. Todas as pessoas sempre trazem o coração. Desconsagramos a ela e depois a gente recebe a bênção. Trouxe aqui a água venta aqui. Na minha garrafinha. Pra provar que Deus está em todo lugar. A garrafinha simples é a água venta. Vamos consagrar a ela e depois a gente recebe a bênção. Amém. 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 Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! O Senhor esteja conosco! Ele está no meio de nós! E desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, as pessoas que trazemos no nosso coração, a benção de Deus que é pura misericórdia, que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo! Amém! A benção de Deus também representa! Estou com aqui não! Não chegou? Chegou não, aqui não! Aqui não chegou não! Aqui não! Não chegou! Não chegou! É até mesmo! Agora chegou! Uma nova vez! Ah, já acabou! Mais pra mim a gente foi e a mesma! Sem mais graça! Agora chegou! Vamos tirar uma foto, é verdade. Vamos tirar uma foto aqui. Vamos tirar uma foto aqui. Faz uma aqui também, porque depois eu tenho que mandar para o padre. Você manda para lá também? Ela é muito feliz. Tem que esquecer um pouquinho. A sua palação vai lá, porque senão... Bora! Tem que apertar mais um pouquinho as laterais, pessoal. Junta mais um pouquinho as laterais. Aí, isso. Espera aí. Aí, perfeito. Um, dois... Espera aí, é assim. Do lado de lá, junta mais para cá. Junta mais. Junta mais. O que que era o celular que eu estava comendo? É teu, é. Será que tu tem meu... Será que tu tem meu... Meu zap? Tem, não. Meu irmão, que vem agora, nesse momento, aqui na cadeira. Da capela aqui. Rezamos o texto com as missionárias da Mãe Rainha. É... Eu vim de lá, nessa missão, trazendo a imagem da Mãe Rainha, para visitar as pessoas aqui. E faço parte do texto dos homens da Mãe Rainha, lá no santuário. Eu aproveito o momento e deixo esse convite Para você que me vê, que me acompanha Que vá, homem do texto, rezar o seu santo texto Lá no santuário, toda terça-feira à noite Às 19h30, estamos reunidos lá na frente do santuário Junto com a mãe rainha, junto com o seu filho Jesus Rezando o santo texto Se você for lá, eu tenho certeza absoluta Você vai receber inúmeras bênçãos e graças Mais do que já normalmente recebe Pela recitação do santo texto Lá é a fonte, é o texto Onde o texto chegou e ganhou o mundo afora Então eu deixo esse convite para você Em nome dela, da mãe rainha E em nome de seu filho Jesus Visite-nos que vai ser uma alegria muito grande Receber você lá Meu muito obrigado Fiquem com Deus, que mãe rainha e Jesus te abençoem Amém, obrigado 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 Amém , obrigado Atenção dessa graça, não é? Alguém tem um graça de inféria? O teu santuário, do bem de peregrina A graça trazendo, pela se origina Ao darmos abril, transforma-se o bem Não sou portoado, abençoa também Mãe, a vida real, mãe, peregrina A tua visita, a terra se ilumina Hoje traz-me escondido, teu filho Jesus Que a vida domina o verdadeiro Que a vida domina o que o Senhor Que a vida domina o que o Senhor Que a vida domina o que o Senhor Coelho de Deus Olha, que a vida é grande Que o relato é a nossa ofensão Assim como nós perdoamos aqui nos dedos Que o amor de Jesus Não deixe sair de limitação Ou adivinado do mal Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor e ao Senhor, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor e ao Senhor, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor, bendita o fruto do vosso ventre, glória e as almas curtas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisaram da vossa misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor, bendita o fruto do vosso ventre, Ao lar do amor e abençoai as famílias do mundo inteiro. O Senhor confia em seu poder e em sua honra. E confia, 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 confia certamente em toda a situação. No ar, no meu filho, na sua honra. Nossa carregante de dentro, o Santo Rosário, será a nossa casa, também em santuário. Ó, fica conosco, haja o que houver, faremos contigo o que Cristo disser. Mãe, amigável, Mãe peregrina, A tua visita merece e ilumina, Pois trazes contigo o teu filho Jesus, Que me dá pra mim o verdade. Esse mistério, nós vamos encontrar a perda e o encontro do menino Jesus no templo em Jerusalém. Esse mistério, meus irmãos e irmãs, é pra servir de conforto e consolo pra caramba de nós. Quantas vezes nós, como seres irmãos, nos sentimos assim desorientados na vida, Mesmo que o seu filho tem vontade de querer fazer nada. Mas, se nós acreditamos na presença da divinoria, Se temos a fé que professamos ter por ela, que o seu filho Jesus, Ela não desiste de nós. Ela vem ao nosso encontro, que ela faz questão de nos resgatar, Pra colocar no caminho que vai levar para ele, o seu filho Jesus. Então, eu queria pedir nesse mistério, por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, As angustiadas, com depressão, enfim, com vontade de largar tudo e ver o mundo afora, Pra que ela possa ir de encontro a essas pessoas que nós conhecemos. Que, por gentileza, traga na memória essa pessoa pra vocês, E, fora o que ela lhe presta essa profissão, a divinoria. E, professora do seu livro, ela vai largar tudo e tá fazendo aí a próxima profissão. Pra resgatar, pra perguntar novamente a essa profissão. E aí, a gente se entregasse, através dessa senhora. E este é o Deus do Senhor. 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 Amém. E este é o Deus do Senhor. 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 Maria aclamamos a ti, o santuário Maria, Maria aclamamos a ti, o fruto da nossa alegria, Maria aclamamos a ti, o santuário Maria, Maria aclamamos a ti, o santuário Maria, Maria. Maria aclamamos a ti, o santuário Maria, Maria aclamamos a ti, o santuário Maria, Maria aclamamos a ti, o santuário Maria aclamamos a ti, o santuário Maria aclamamos a ti, o santuário Maria aclamamos a ti. Maria aclamamos a ti, o santuário Maria aclamamos a ti, o santuário Maria aclamamos a ti, É bonito, né, rezar os textos assim juntos, é tanta força, né, é a demonstração da fé mesmo. É bonito quando a gente acaba chorando e não consegue rezar, porque a oração vem de dentro. Mostra que é forte, né. É essa, é isso. Vamos cantar um pouquinho, antes de cantar o rio do Evangelho, antes de achar, 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 tá. Aí quer cantar, podemos cantar um aleluia para estudar o Evangelho? É, só um aleluia, não. Cantamos um aleluia então. Aleluia, 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 aleluia. Eu enganei vocês porque na verdade não é o Evangelho, é o assunto dos apóstolos, é logo depois do Evangelho. Mas é uma leitura bíblica também, muito bonita, que é a leitura que também o pessoal que preparou a novena lá no santuário nos propõe para rezar hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14, diz assim. Os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se encontravam no chamado Monte das Oliveiras, não muito longe de Jerusalém. A caminhada de um sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam hospedar-se. Aí estavam Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles tinham o mesmo sentimento e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma leitura tão curtinha que fala tanta coisa, né? Eles estavam... Isso aqui aconteceu logo depois da ascensão de Jesus, quando Jesus foi para o céu. São três versículos. Esses três versículos falam que eles estavam com Jesus, saíram, passaram pelo Monte das Oliveiras, que é onde Jesus sofreu antes de ir para a cruz. Depois fala o nome de todos os apóstolos, que eles foram no lugar onde eles costumavam se hospedar, que é onde acontece o Pentecostes, é onde recebem o Espírito Santo. E fala que eles estavam todos juntos em oração, junto com Maria. Olha quanta coisa que a gente pode pegar desse evangelho, dessa leitura. Mas eu vou ficar só em uma frase, que representa o que a gente está vivendo até agora. Eram assíduos na oração, junto a algumas mulheres, entre as quais Maria, a Mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Em Cristo todos nós nos fazemos irmãos. Somos todos filhos de um mesmo Pai. João lá na frente fala, todos nós somos filhos de Deus. No amor de Cristo todos nós somos irmãos. Se a gente permanece firme na oração, junto com algumas mulheres, que aqui estão as mulheres sempre fortes, e entre elas, Maria, a Mãe de Jesus. Aqui a gente está mostrando nessa leitura que é verdade, porque a gente consegue fazer real a Palavra de Deus até hoje. Se a gente fizer isso, permanecer firme, confiar, firme na oração, o amor de Deus vai estar sempre presente entre nós. E Maria nunca nos abandona, isso é bom lembrar sempre. Ela teve, no momento lá onde a gente recelebrou os mistérios gozosos, né? Desde quando o anjo apareceu a ela, todos os momentos, visitou a prima dela.